Salve, salve galerinha do canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Já deixa o like aí, vou começar o vídeo pedindo like, agora é assim, eu começo o vídeo pedindo like e começo o vídeo pedindo inscrito, então Inscreve no canal que eu tô ligado que você não se inscreve Porque hoje eu vou te dar uma dica de ouro no STJTAPI, aliás o STJTAPI começou um ralizinho de queda Eu cantei esse rally lá dentro do Família Club, quem é do Família Club pegou esse rally fresquinho no talo, no dia que ele aconteceu Ainda temos oportunidade aí no STJTAPI, então fica ligado que eu vou contar pra vocês depois da vinheta Salve rapaziada, é o seguinte aqui, eu compartilhando a minha tela com vocês, já compartilha a tela aqui, vamos lá Será que compartilhou? Não, eu vou gravar, eu vou gravar Ô papai, eu vou esquecer nunca mais aqui Olha só, vamos lá, dólar e ano, vamos primeiro aqui entender o que acontece com dólar e ano aqui no gráfico mensal Dólar N é o seguinte, olha lá, o dólar N faz movimento desde 2014, no vídeo de hoje eu vou falar só de dólar N, tá? Depois eu falo de euro dólar e depois eu vou fazer um vídeo, eu vou render isso aqui que nem o da cara da recola Eu vou render isso aqui, eu vou fazer um pra falar de dólar N, um pra falar de euro dólar e um pra falar da junção Mas na verdade eu vou precisar de três vídeos mesmo pra falar pra vocês, porque hoje eu vou falar de dólar N Depois eu vou ter que falar de euro dólar e depois eu vou falar da junção Porque se eu falar tudo de uma vez, vocês não vão entender nada, entendeu? Essa explicação aqui é praticamente um curso É, a gente tem uma resistência aqui desde 2014, ó, desde 2014, tá vendo? Mercado testa ali, chega em 114, 294 O mercado de dólar N, ele chegava em 114 e voltava aqui mais ou menos no 04 Uma vez ou outra aqui ele chegou em 99 e pouco Em 2020, em agosto, ele chegou aqui na casa de 101 e pouco aqui O mercado sempre tende a ficar por aqui, ó, 114 É, inclusive essa região aqui é a última vela que bateu, né? A gente pegou isso aqui há umas três semanas atrás lá no Fabian Club Quando o mercado chegou exatamente no dia que ele bateu aqui E isso foi oportunidade Qual que é a prática, né? Pro cara que acompanha o gráfico já há muito tempo Ele gosta de fazer um estudo mais prolongado Tipo, aqui é um gráfico mensal Quando o mercado chega nessa região de 114 A gente teve um ciclo natural, 114, 104 Aquele ciclo natural pra tudo se manter saudável ali no dólar com iene Ele fica nessa região de 10 centavos Inclusive a gente ficou oscilando 10 centavos praticamente de 2014 até 2021 Com toda essa crise, com tudo que aconteceu, com o mundo caindo, com o mundo em crise A gente teve uma oscilação ali de 10 centavos, entendeu? É muito pouco Chega a ser até vergonhoso falar quando eu vejo o real, né? O quanto que o real oscila, entendeu? A gente teve o dólar em nós falando, pô, 10 centavos desde 2014 E agora a gente chegou de novo nessa região Então quando ele chega nessa região Eu procuro por dois padrões no gráfico menor Que é o gráfico de execução Então no gráfico de execução Toda vez que o mercado tá chegando aqui próximo a 114 Eu só quero entender dois padrões lá no gráfico menor É isso que eu quero Ou esse padrão aqui, ó Deixa eu bater na linha E retornar Ou o padrão dele chegar lá e literalmente romper Pra quem já segue, pra quem já tá me acompanhando Pra quem tava no Family Club Entende e já sabe aqui qual é o padrão que aconteceu nos últimos dias Inclusive a gente tava exatamente em cima da linha Nesse dia que foi cantado Tá vendo essa sombra aqui, ó? O mercado bateu na linha ali em 114 Aí deixou aquela sombrinha, tá vendo? E deixou a sombra ali A gente pode colocar essa linha até lá na sombra mesmo Não tem problema não Sombrinha, tá vendo? Essa sombra já foi uma grande tendência lá Qual a informação que eu precisava aqui, pô Onde o mercado bateu Onde ele foi Onde ele já tava Uma resistência histórica de 2014 Então era muito mais provável lá no M15 Olha no M15, ó É muito mais provável Olha o quanto que o mercado respeitou isso aqui, gente Milimetricamente, ó Olha lá Ficou ali, ó Ficou ali E agora, novamente Há três semanas atrás Isso aqui é um gráfico mensal, tá? Ele foi lá novamente O que a gente esperava? Olha no M15 Joga no M15 aqui, ó Olha lá no M15 Vamos tirar o zão do gráfico Esse padrão rolou aqui no M15, ó Exatamente aqui Aquela máxima, tá vendo? Aquela máxima tava aqui, ó Vou botar lá de novo Certinho aquela máxima Tá vendo essa máxima aqui, ó É onde o mercado bateu E começou a voltar Então pro cara que tá esperto Aguardando essas regiões O que que ele espera? Lá no gráfico M15 Ele espera esse movimento aqui, ó Exatamente o que aconteceu lá Ele vindo lá de baixo, ó E batendo exatamente Naquela resistência histórica Ou seja Qual é o único movimento Que eu poderia esperar aqui Eu não poderia esperar Um movimento acima de 114,6,5 Pelo menos o mercado fechar acima Naquele momento Não dava pra comprar A única operação Que eu poderia fazer aqui Era essa Canal de referência Zona neutra Até porque Aí você já pega como dica também, tá? Porque se o mercado Rompe uma resistência histórica Como essa aqui O cabassom vai chegar comprando Ele vai comprar que nem louco E eu não compro nessa primeira vela Nunca que eu compro nessa primeira vela Que rompe uma resistência Que nem essa aqui Porque uma resistência Eu não tô falando De uma resistência do dia a dia Não tô falando Dessas resistências aqui Da tendência, ó Dessas resistências aqui Eu tô falando De uma resistência Que já foi testada Desde 2014 Se tivesse um rompimento Pra cima dessa linha Automaticamente Eu não ia entrar na primeira vela E aí iria aguardar As próximas velas, ó Fecharem Fechamento Acima da máxima Da primeira vela Que rompeu Então quando a próxima vela Fechasse Acima dessa máxima Possivelmente Eu poderia gatilhar ali Uma compra Com um stopzinho no fundo Era somente Esse quadro de compra ali O quadro mais óbvio Foi esse aqui De venda Como vocês podem perceber, né? Esse foi o quadro mais óbvio Tá vendo? O mercado rolou lá Pintou a vendinha, né? Foi embora Deu aquela cacetada E retornou, tá vendo? Pegou lá E simplesmente Despencando Agora, né? A boa nossa venda Ela já foi Foi no dia que rolou Foi no dia que aconteceu O que a gente pode esperar? O que a galera geralmente espera, né cara? É assim Voltando agora Pro gráfico mensal Porque se eu fizer uma análise aqui De 15 minutos Se eu traçar um canal aqui ó Fazer uma análise No M15 E falar pra você Onde você deve comprar e vender Tudo bem Essa análise vai ter um tempo de expiração Essa análise ela vai Como um gráfico diz É um gráfico de 15 minutos Essa análise Pô, talvez daqui um dia Ela já não vale mais, entendeu? Ela já foi A informação que eu te passo Do gráfico mensal Ela é a informação que vai ficar E você vai poder utilizar ela Por muito tempo Então isso vai permitir Com que você Gatilhe pequenas ordens, né? Lá no gráfico menor Então o que a gente está esperando agora, né? É, no nosso dólar iene Primeiro, naturalmente Que ele volte ao ciclo natural Naturalmente Eu vou só dar uma repassada aqui no euro dólar Pro vídeo não ficar longo Mas olha o euro dólar Só pra fazer uma comparação O euro dólar lá em 2000 Mesmo movimento, ó Olha o movimento do euro dólar Movimento também desde 2014 Em 2014 o euro dólar Vinha na região de 1,04 E voltava na região de 114 Isso é a questão de correlação contrária No longo prazo Médio pra longo prazo Gráfico semanal Gráfico mensal Até mesmo gráfico diário Você vai conseguir ver Essa correlação contrária O dólar iene sobe E o euro dólar cai No gráfico menor Você não vai ver isso Nesse caso aqui O dólar iene e o euro dólar Respeitou essa correlação contrária Ele respeita Obviamente dá muito tempo Só que Você não tem que rastrear só isso Você tem que rastrear também O ciclo natural Qual que era o ciclo natural do euro dólar E qual que era o ciclo natural do dólar iene E agora a gente vai ter um novo ciclo natural Pra cada paridade Mas isso é assunto pra outro vídeo Mas resumindo O euro dólar Ficava no cento e quatorze Na região de um e quatorze O dólar iene ficava ali no cento e quatro O euro dólar vinha pra um e quatro O euro dólar iene subia pra cento e quatorze Então sempre naquela correlação contrária Em 2017 Quando o euro dólar rompeu a primeira vez Na região de cento e quatorze Isso aqui eu também cantei Inclusive muita gente falou Quando eu me chamou de louco Quando eu cantei isso aqui Eu fiz a expansão do canal E o mercado respeitou exatamente dez centavos pra cima Por uma questão óbvia também da análise gráfica Análise gráfica gente Ó Você tem um canal Vou dar uma análise gráfica aqui agora Tem um canal O mercado tá oscilando Na resistência e no suporte Na resistência e no suporte Quando ele rompe essa resistência A probabilidade é que ele vai testar A próxima resistência vai ser o mesmo nível de expansão embaixo Óbvio Eu não sou nenhum gênio por ter acertado isso aqui Entendeu? Então quando o mercado rompeu 1,14 Eu já sabia que ele ia a 1,24 Então o euro dólar aqui ganhou um novo ciclo Depois ele volta pra dentro do canal de novo E vai de novo Nesse movimento aqui ó Enquanto ele bateu ali em cima Voltou pra cá E repicou pra cima de novo Pro novo ciclo Isso aqui era um ciclo ó A linha de baixo é um ciclo O canal de cima é outro ciclo Então o euro dólar foi pra um ciclo superior Ele foi pro ciclo a mais de preço Ele tá mais caro ali Entendeu? Então hoje Ele tá batendo aqui Tem uma divergência que acontece no dólar e ano Com o euro dólar Que você pode gatilhar boas entradas Entende? Mas isso é um assunto mais complicado Eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre isso Porque esse vídeo vai ficar muito longo Se eu for entrar nesse mérito Mas o que que acontece? O euro dólar tá chegando aqui ó Num suporte dessa mínima aqui ó E automaticamente o dólar e ano pode Se o dólar e ano buscar um novo ciclo Que é buscar nova resistência 1,24 Que é o que teoricamente vai acontecer O dólar e ano como previsto Ele vai se manter dentro do ciclo O que que é o ciclo? Mais uma vez ele não sai do ciclo Ele repete e ele volta Óbvio que a gente vai precisar de confirmações pra isso Mas isso aqui é um jogo de probabilidade Então eu tô trabalhando com informações passadas Porque se essas informações passadas Cara eu sou trader Eu sou grafista Eu sou um cara que identifica padrões Eu sou um identificador de padrões Por que que o Marcelo Ferreira deu certo como trader? Porque a galera quer o binário Rompeu pra cima a compra, rompeu pra baixo o vende Eu entro pro gráfico, eu distincho, eu estudo isso aqui Eu fico noites nisso aqui Então eu vejo padrões que vocês não tão vendo Porque é um padrão muito bacana cara Mas eu vou entrar a fundo nele nos próximos vídeos Fica ligado aqui no canal Já compartilha esse vídeo com geral Compartilha com um monte de gente aí Porque vai ser uma sequência muito bacana Essas informações que eu vou passar Então assim Só pra gente fechar o dólar e ano então Poderia fazer uma análise aqui buscando Marcelo, ele vai no 114 de novo? Ora Pra eu saber que ele vai lá no 114 E eu tô louco que ele vai lá de novo Porque aquela pegada de queda já foi E agora ele corrigiu só um pouquinho Eu posso fazer isso com várias informações Tá vendo? Eu posso tirar o zoom desse gráfico todinho aqui Do momento que ele bateu lá Tá vendo? E fazer uma expansão aqui embaixo Pegando esse fundo Aí eu posso medir esse canal Geometria gente Geometria Posso medir esse canal Aí desse canal aqui Eu vou medir esse canal Vou medir esse canal no meio E vou puxar o meio do meio desse canal Esse padrão aqui também Tinha que ter meu nome Porque isso aqui foi o que eu inventei Me mapeando Eu vou me familiarizando Eu vou entendendo aonde que tá o preço E se eu quiser mapear Mais um canal aqui Dentro de outro canal Eu posso Então aqui eu posso começar A criar gatilhos de entrada Pra possíveis alvos Tá vendo cada linha dessa aqui? Só desse traçado aqui Eu já tenho Várias possibilidades de alvo Aqui eu tenho uma região de entrada Aqui eu tenho outra Pra venda Pra quem sabe utilizar isso No fractal né Então aqui eu tenho região Pra eu saber pra onde mais ou menos Ele tá indo O que eu tenho que fazer Eu fiz isso aqui Agora Eu vou traçar uma linha Nesse meio aqui E acabou Agora sim eu tenho uma regrinha aqui O mercado se mantendo Acima dessa região aqui Qual que é a probabilidade? Ele vem aqui A gente já tá numa tendência De alta aqui já Porque essa pernada já foi Então ele tem que romper Essa região de 50 Você vai medir essa expansão Pra cima Vai projetar lá pra cá Do caralho Você vai ter o take aqui em cima Então olha como as linhas Já te deu uma região de take E o preço se mantendo aqui O que você aguarda? Que ele tenha essa resistência Volte ali no fundo No 50 Ou no 100 Volte a repicar E vai seguindo tendência Entende? É isso que a gente aguarda Se o preço se manter daqui pra baixo A gente já sabe Que aquele 114 é forte mesmo E que possivelmente O euro dólar vai pra cima ali E o dólar e ele vai continuar a cair E vai caminhar pra 109 108 E não sei o que Então o dólar e ele Eu tenho que ter paciência agora Eu tenho que ter muita paciência Pra quê? Simplesmente Aguardar o mercado Chegar em alguma região Dessa aqui pra cima E realmente posicionar Acreditando que ele vai lá pra cima ainda Ou esperar ele corrigindo pontos Mais baixos aqui E realmente confirmar Que o mercado vai buscar 110 Mas isso cara Ele tá 113 agora Tá 113 826 Se eu tô falando 109 Se não for a 109 Gente Ele vai voltar no 114 Então tem espaço pra caralho Tanto pra cima quanto pra baixo Tenha paciência Entendeu? Espera Tem que saber cozinhar o bolo Você vai cozinhar um bolo Botou o bolo no forno Aí você é apressado É ansioso Faz o bolo correndo lá O bolo vai sair uma merda Mas se deixar o bolo assando certinho Bonitinho Deixa o bolo assando Legalzinho lá Você vai ver o bolo Que você vai comer no final Entendeu? Aqui é praticamente a mesma coisa E a dica do vídeo de hoje Foi dólar e jane Se eu conseguir falar de euro dólar E da junção dessas duas No próximo vídeo Beleza Se não vai ser 3 vídeos Fica acompanhando aí Parte 1, parte 2 Ou parte 3 Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Agora eu mereço inscrito Depois dessa informação aí Eu mereço inscrito Eu duvido que alguém no Brasil Ia conseguir Sabe por que os caras Não conseguem passar essa informação Pra vocês? Os caras não operam Os caras operam isso aqui E aí rapaziada Fazendo live História É isso que os caras operam Boleta Essa visão É só pra quem tá no gráfico Todo dia Entendeu? Então é uma visão muito rara Porque só quem tá aqui Comendo o gráfico Imerso na parada Vai conseguir passar Essa visão pra vocês Então o mínimo que vocês Tem que fazer aí É deixar de se envergonha E dar o like Do Marcelão Beleza? E se inscrever também No canal do Marcelão aí Segue no Instagram Segue no Telegram Tem tudo aqui embaixo Aqui Abre conta na Hantech também Vão que vão Tem E se inscrever também 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri